Na próxima safra, os produtores de soja vão poder contar com uma nova tecnologia contra a ferrugem asiática. A doença pode reduzir em até 90% a produtividade das lavouras. Na safra 2020-2021, segundo a Embrapa, os produtores investiram 2,8 bilhões de dólares no controle da ferrugem da soja. É considerada uma das doenças mais severas que atingem a cultura. A ferrugem asiática ataca as folhas, fazendo com que a planta não consiga sustentar o crescimento. É causada por um fungo que aqui no Brasil foi identificado pela primeira vez em 2001. E os estragos costumam dar muito prejuízo aos produtores. A doença é capaz de reduzir a produtividade em até 90%. É uma regra geral que a gente observa que para cada ponto de severidade da ferrugem da soja, o produtor vai perder 20 a 50 quilos de produtividade. Isso é uma doença muito séria. O controle da ferrugem asiática é feito com fungicidas. Só que com o passar da safra, alguns produtos vão perdendo a eficácia. Isso porque a população do fungo é muito grande. Ele vai apresentar essa resistência ano a ano. As únicas moléculas que ainda demonstram a eficiência são essas moléculas de terceira geração, que são triplas misturas com carboxamida. Mas, em geral, toda vez que a gente lança uma molécula, a tendência é justamente de queda. É aí que está o desafio das empresas do setor. A cada ano, é preciso melhorar o controle da ferrugem para diminuir as perdas. Uma nova tecnologia está disponível para a safra 2021-2022. É um produto químico que atua na semente e promove um atraso no desenvolvimento da doença, fazendo com que ela não seja tão agressiva. Protege a planta desde a germinação, permitindo um ciclo vegetativo mais sadio. Ele é aplicado em tratamento de sementes, mas ele controla doenças foliares do cultivo. No exemplo, aqui no Brasil, ele é o único produto registrado para tratamento de sementes que controla ferrugem asiática da soja, ou seja, uma doença de ocorrência foliar. O Saori funciona ativando o sistema de defesa da própria planta. Isso é importante porque quem atua efetivamente no controle da doença é o próprio sistema imune da planta. Grande avanço.